Eu sou um cabeça de abóbora! Que moleque doente, mano! Não lembra isso! Fala aí, pessoal! Aqui é o Veno Xtreme, trazendo mais um vídeo aqui no canal. E sim, pessoal! Nós estamos aqui no Minecraft! Resolvi dar início aqui uma série hardcore no canal porém, não vai ser nesse canal aqui porque eu acho que esse aqui vai ser um dos últimos vídeos de games no canal porque ontem eu lancei um vídeo de Hello Neighbor e ele foi pessimamente aceito pelo pessoal aqui do canal então eu criei um canal de games Venom Xtreme Games e o link do canal de games está aqui embaixo na descrição que vai ser onde eu vou trazer vídeos de games, porque eu acho que o pessoal desse canal aqui já se habituou com vlogs e games está sendo muito mal recebido e eu quero fazer vídeos onde o pessoal vai assistir, né? Então esse canal aqui principal vai ser apenas de vlogs e games eu vou trazer todos os dias no meu outro canal que é Venom Xtreme Games clique aqui embaixo na descrição, pessoal, e vão direto pro canal vídeos de games aqui no canal eu acho que não vai ter mais até porque o pessoal está muito habituado a vlogs e eu acho que games nesse canal aqui já não vai funcionar mais, mas eu continuarei trazendo games no meu novo canal. Essa série aqui consiste em uma série hardcore, pessoal que eu pretendo dar continuidade nela no meu novo canal Venom Xtreme Games sim, se eu morrer aqui a série acaba mas eu tenho alguns desafios que eu quero cumprir, por exemplo ir no The End e matar o Ender Dragon eu quero construir uma casinha de tijolo, pessoal e quero também que vocês escrevam aqui metas que a gente deve fazer nessa nossa série hardcore sério, escrevam aí o que a gente deve fazer quais são os objetivos que nós temos que cumprir nessa nossa épica série hardcore vamos dar início a isso olha essa minha capinha que saudade que eu estava da minha capinha essa capinha aqui eu ganhei em 2012 quando eu fui na Minecon em Paris sim, pessoal em 2012 teve a Minecon em Paris e fui lá eu o Monark o Mano Leon a Nilce e nós fomos na Disneyland Paris e também na Minecon eu tive o prazer de conhecer o Knott conhecer o Capitão Sparkles e o Jeb e ganhei essa capa aqui com a picareta de ouro eu adoro ouro eu espero não encontrar nenhum esqueleto por agora pra me dar uma flechada no joelho até se ele me der uma flechada e eu morrer a série acaba e eu não quero que ela acabe opa, tem aqui muita vaca muita ovelha, beleza e eu não quero que ela acabe no primeiro episódio vamos pegar aqui um pouquinho nossa, tem muita vaca aqui, mano sério eu vou matar essas vacas e vou voltar ali pra pegar as ovelhas e vamos ter que construir o nosso primeiro abrigo aqui antes que fique ai, eu não posso tomar dano, mano eu não posso tomar dano antes que fique de noite porque eu não quero morrer, mano série hardcore é complicado pra caramba caraca árvore, mano árvore nosso primeiro bloco de árvore sendo quebrado depois de meses ou anos sem jogar Minecraft olha olha lá desbloqueamos até uma conquista, mano isso é muito bom isso é muito bom, velho eu vou pegar aqui já vou fazer uma picareta vou pegar pedra que eu quero fazer minhas ferramentas todas de pedra de momento porque tipo eu não quero nada de madeira madeira além de não funcionar muito bem quebra muito rápido vamos fazer aqui a nossa querida super, hiper, mega picareta e já vamos pegar pedra pra gente começar então a desbravar esse mundo mano as pedras estão muito longe meu Deus mas eu preciso, mano eu vou ali vou pegar pedras cara e tem ver se encontra também clay porque eu quero fazer uma casa de tijolo e pra gente pegar ó tô desbloqueando tudo e pra gente fazer a casa de tijolo a gente precisa de muito clay e eu não tô vendo clay nenhum aqui, mano cara, a gente precisa entrar numa caverna encontrar, sei lá uma ravina uma caverna gigante pra começar a procurar diamante exato um dos objetivos pode ser fazer uma armadura full dima, mano imagina uma armadura full dima aqui no hardcore é difícil encontrar tanto diamante assim sem morrer porque geralmente os diamantes estão junto dos das lavas e coisas assim do gênero perto de esqueletos e creeper oh man nossa quanto tempo eu não falava creeper oh man aqui no canal eu acho que esse aqui pode ser o nosso primeiro abrigo, mano ó eu acho que sim eu acho que sim pode ser o nosso primeiro abrigo vou matar umas vacas vou fazer uma fornalha ali e vou botar ali dentro deixa eu pegar minha workbench minha bancada de trabalho e vou deixar dentro do nosso abrigo já que eles sim mano, isso aqui já vai ser nosso abrigo provisório provisório beleza agora vamos fazer tudo de pedra que é o que a gente precisa picareta machado e espada, pessoal deixa eu fazer aqui umas tochas também pronto e precisamos agora de uma fornalha, mano beleza fornalha pronta vamos deixar aqui a fornalha do lado da workbench beleza eu vou abrir mais um espaço aqui pra gente colocar o nosso baú, mano isso aqui como abrigo vai funcionar bem não tá uma casa muito boa mas eu vou ter uma mansão eu pretendo ter uma mansão nessa nossa série Minecraft Hardcore, mano vamos matar aqui umas vaquinhas cadê as vacas? tava lotado de vacas aqui critical haha não foge não não foge não eu tinha visto umas ovelhas eu acho que eu vou lá atrás buscar as ovelhas também olha nós podemos fazer uma armadura de cada pode ser um objetivo tipo a gente fazer uma armadura de couro uma armadura de ferro uma armadura de ouro uma armadura de diamante, mano pode ser uma também das nossas missões aqui no nosso Minecraft super, hiper, mega hardcore eu não quero morrer no primeiro episódio, mano vem cá, vaca caraca, as vaquinhas tão correndo bem tá ficando de noite, pessoal cara, eu vou pro meu abrigo eu vou pro meu abrigo tá ficando de noite eu preciso pro meu abrigo eu preciso encher a minha fome porque se eu tomar dano agora a minha vida não vai voltar a encher então vamos aqui pro nosso abrigo beleza, estamos chegando vou colocar já uma tocha aqui pra indicar que é o meu abrigo mano beleza eu preciso fazer portas beleza, três portas ok, ok estamos salvos estamos seguros isso é bom podemos fazer aqui deixa eu processar essa madeira podemos fazer aqui dois baús feito dois baúzinhos pra gente colocamos aqui do ladinho e podemos guardar as nossas coisas, mano carvão eu vou cozinhar aqui a nossa carne queima aí burn hahaha não sei porque que eu guardei aquilo, mano deixa eu andar com pedras porque andar com pedras é sempre bom exato a gente precisa encontrar agora ferro, mano cara pra um primeiro abrigo pra quem não tá jogando há tanto tempo de Minecraft que tá bom tá um abrigo tá um abrigo agradável, mano tá um abrigo agradável pra caramba ó ó a volta do mito, mano a volta do mito vou fazer uma escada aqui, pessoal vamos descer ali embaixo ver se a gente encontra alguma caverna eu já fiz uma escada gigante até ali embaixo não encontrei caverna nenhuma cara eu tô escutando zumbis aqui tem esqueletos será que o zumbi vai quebrar a minha porta? ih caraca tem um Creeper também ai meu Deus eu tô com medo do Creeper quebrar a minha porta, mano com a explosão dele o zumbi tá vindo ó o bicho vindo, mano por que ele não bate na minha porta? beleza 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 ok ah hahaha cadê o Creeper? olha lá o Creeper lá em cima Creeper ai meu Deus não quebra essa minha porta, mano ui, ferrou ui se a gente levar uma flechada a gente morre se a gente levar uma flechada a gente morre, galera caraca quase que a gente morre no primeiro episódio eu vou mostrar pra vocês olha só eu fiz esse caminhozinho aqui quebrou a picareta peguei uma picareta nova fiz duas na realidade pra gente continuar descendo porque eu não encontrei ó, nosso primeiro ferro porque eu não encontrei uma caverna ainda e essa escada aqui tá muito distante, mano eu vou continuar aqui cavando ver se encontra alguma coisa pessoal vocês não vão acreditar chegamos na Bad Rock e não encontramos uma única caverna olha só, mano quase quebrou outra picareta e nós chegamos na Bad Rock e não tem caverna aqui, velho eu não acredito que mapa bugado nós escolhemos o pior lugar pra procurar uma caverna bom, esse definitivamente não vai ser o nosso abrigo principal porque nós cavamos pra caramba e não encontramos absolutamente nada vamos subir tudo de volta no caminho aqui de volta eu peguei alguns carvões peguei carvão e peguei ferro pra gente poder começar a fazer as nossas primeiras ferramentas de carvão e ferro isso foi bom também pra gente explorar entretanto, ficou de dia e nós não morremos, mano eu tenho que encontrar ovelhas se bem que ali no início tinha ovelhas, mano onde é que eu tinha visto cogumelos? eu tinha visto cogumelos ali, ó eu acho que vou pegar alguns cogumelos pra gente poder fazer uma sopa pra gente já ter o que comer durante essa nossa jornada dentro da caverna e também recuperar a vida se bem que a gente está com 12 carninhas de vaca mas isso aqui acaba rápido a partir do momento que a gente for pro caraca, nós vamos pro Nether, galera nós vamos pro Nether temos que pegar o Obsidian ai, caraca temos que pegar o Obsidian também e vamos fazer o portal vamos encontrar o portal do Tend morre, vaca sempre que eu encontrar vaquinha eu tenho que matar, pessoal porque eu preciso de muita comida já matamos um Creeper na verdade ele explodiu já matamos zumbis foi muito bacana e chegamos aqui onde estão os cogumelos, mano chegamos na zona dos cogumelos machado, né? é, o cogumelo pega com o machado já está ficando de noite de novo não acredito tá, ok eu quero dar uma explorada nesse mapa eu quero ver como que ele está tá, eu vou ter que dar uma explorada no mapa e vou ter que encontrar um lugar bom pra gente fazer a nossa casa pessoal eu quero fazer um lugar tipo, que tenha montanhas bastante pedras perto de um lado e praia do outro eu quero fazer também perto de areia, mano porque construções com aqueles blocos de areia também fica muito bacana e aqui eu não estou encontrando isso eu vou ter que rodar esse mapa pra encontrar o local perfeito onde eu possa tem uma árvore muito grande ali, mano tem uma árvore muito grande aqui do lado esquerdo ó, ó olha lá aquilo lá é uma montanha com árvores ok, ok é aqui esse lugar não está muito legal pra gente fazer a nossa casa não, pessoal e eu abandonei aquilo não posso abandonar aquilo pra lá porque eu tenho ferros derretendo lá exato eu tenho que pegar o ferro de volta pra fazer as nossas ferramentas nós vamos encontrar um lugar bacana pra gente poder fazer a nossa mansão, pessoal opa ali, ó ali é uma ilha ali é uma ilha com bastante areia e terras e tudo que a gente precisa eu acho se quiserem ver a continuação dessa nossa série passem no canal novo Venom Xtreme Gamers que a continuação da nossa série Minecraft Hardcore vai continuar por lá e não vai ser apenas Minecraft, não nós vamos trazer outros tipos de jogos eu tinha visto aqui ali, ó outros jogos também tipo Ark que nem eu tinha falado se bobear Pub Pub tá bacana, mano GTA enfim vamos trazer os jogos que o pessoal queira ver e também Hello Neighbor se você não assistiu meu vídeo de ontem de Hello Neighbor assista porque está muito bacana saiu a versão final do Hello Neighbor e nós jogamos, mano cara, eu vou colocar isso aqui na minha cara pronto agora nós somos um cabeça de abóbora eu sou cabeça de abóbora que moleque doente, mano olha pra isso pessoal, nosso vídeo vai ficar por aqui obrigado a todos vocês que assistiram um grande abraço fiquem bem e aí e aí e aí